Mas a gente tem vários filmes do espião russo, inclusive casos recentes de presos, espião russo no Brasil, espião russo utilizando o passaporte brasileiro, preso na Europa. Então, conceitua para a gente o que você falasse sobre as agências de inteligência, e lembrando de conceituar e também diferenciar espionagem. Inteligência é a atividade técnico-especializada, realizada com vistas a, por um lado, proteger o sistema para o qual ela trabalha, que a gente chama de contra-inteligência, na vertente contra-inteligência, e, por outro lado, produzir conhecimentos que subsidiem o processo decisório do cliente, a gente chama de saúde da inteligência do cliente. Então, essas duas vertentes são faces da mesma moeda. Contra-inteligência, o escudo protetivo, e a inteligência diminui o aspecto de certeza e te dá a melhor qualidade de processo decisório. A gente sempre diz que o analista de inteligência, o operador de inteligência, em particular, o analista tem que ter resistência à frustração, porque a inteligência, frequentemente, você assessora e a decisão não vai ser tomada como você assessorou, porque existem outras condicionantes. Você não pode ficar maculado com aquilo, mexido, eu falei que ia dar errado, ele foi nessa direção e deu errado. E deixar de assessorar na próxima. Isso, então não vou mais falar nada. Eu fiquei com raivinha e não vou mais falar nada. Aí explora o teu país. Exato. É por isso que o analista de inteligência tem que ser muito bem selecionado, tem que ter perfil de integridade, de caráter, moral. Eu nem vou dizer patriotismo, porque isso às vezes é confundido com patriotada, mas são atributos diferenciados. E nós temos no Brasil um sistema de inteligência bastante consolidado, vem desde a época dos anos 60, que ganhou maturidade ali com os processos de interação com diversos grupos que à época existiam, grupos armados no Brasil, e ganhou uma acepção depois de inteligência de Estado e também inteligência militar, quer dizer, a inteligência feita para apoio ao processo decisório militar. A espionagem, na verdade, ela é uma das técnicas de inteligência para a busca de dados negados. E é o que a gente chama de técnica de história-cobertura. Então o espião, na verdade, ele é um personagem que está com uma história construída para ele, e ele vai sustentar aquela história durante o exercício funcional dele para obter o que ele precisa. Embora seja uma profissão muito antiga, existem aí relatos de uso de espiões há muitos séculos atrás para poder movimentar exércitos. O Sun Tzu, 500 anos antes de Cristo, se acredita que tenha vivido 5 séculos antes de Cristo, já dizia, os espiões são a espinha dorsal de um exército. É sobre eles que repousa a capacidade de movimentação. Porque sem informações de qualidade você não faz nada. Então é muito... A gente se surpreende, eventualmente, quando acontecem algumas questões aí no plano internacional, determinadas... um determinado agente é descoberto e vem à tona imprensa, determinados atores se manifestando e dizem assim, é um absurdo isso acontecer, espionagem... As nações se mantêm vivas e se mantêm atentas dependendo da qualidade de informação que você obtém. E isso não vai acontecer pesquisando na internet. Você tem mecanismos institucionais dentro da legalidade. A legalidade aí vai depender de cada estado. O Brasil tem uma política de inteligência específica para atuação na área. E vão legitimar a atividade para dar o assessoramento decisório a quem vai tomar a decisão. Mas, novamente, o cara não precisa seguir aquilo que você está assessorando. Mas você precisa reduzir o espectro de incerteza dele. A gente tem no mundo aí muitas agências famosas, consagradas, e elas são diretamente proporcionais ao peso do Estado. Novamente, a potência. A agência britânica, norte-americana, o sistema norte-americano de inteligência. E todos esses sistemas são baseados em recrutamentos com características semelhantes às quais eu te disse. No Brasil, nós temos um processo seletivo, inclusive por concurso público, mas isso não esgota na prova técnica, prática, escrita. Isso vai além. Uma investigação social, verificar atributos daquele agente e uma avaliação contínua. Uma coisa muito importante no sistema de inteligência, nos quadros que compõem, é a avaliação contínua. Quer dizer, você controla alguém que controla alguém que controla alguém. Quem controla você? Então, tem que ter controles. Quando o sistema de inteligência brasileiro, ganhou muita maturidade com as dificuldades que houve em relação ao enfrentamento dos grupos armados na década de 70. E se tornou muito famosa uma frase do general Goberi, do Couto Silva, foi quem idealizou o conceito do nosso sistema de inteligência, em que lá já no final, ele caracterizou, criei um monstro, quer dizer, ele expandiu de uma maneira tal que ele, em algumas situações, não dava a ele a segurança do controle previsto, que tem que haver no sistema. O sistema não pode ganhar vida própria, ele tem que estar sempre controlado. Essas lições aprendidas foram sedimentadas e hoje nós temos um sistema bastante coeso e controlado, uma política também que subsidia. Mas existem diferenças entre os estados, entre os países. Por exemplo, na nossa legislação, o agente, por exemplo, de inteligência, ele não pode cometer crimes e ter excludentes de licitude em função disso com o propósito do exercício da atividade. Em alguns países isso é possível. Quer dizer, você está infiltrado em uma organização criminosa, você tem que traficar drogas. Pois é. Você trafica drogas. É. E depois você não vai ser punido por isso. Aí o brasileiro vai ser infiltrado e na hora ele vai falar, pô, não posso se encontrar aí. Então, está descoberto. E aí você já vê a dificuldade, muitas vezes, da própria legislação. É, não, de você obter, muitas vezes, um dado de qualidade contundente. Não estou querendo dizer que a legislação está errada, a legislação é uma expressão da manifestação da vontade popular por intermédio dos seus representantes. Mas são só nuances que vão estar ligadas, muitas vezes, aos objetivos nacionais daquele Estado. Então, o Brasil tem um... O Brasil tem... Tem desejos e tem aspirações de uma potência regional, né? De ser um ator importante no contexto regional. Diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, né? Cus aspirações são globais, né? São aspirações de projeção de poder em outras áreas. Então, naturalmente, a inteligência tem que acompanhar essas aspirações do ponto de vista de projeção de poder, né? Então, nós temos hoje um sistema muito consolidado. O sistema brasileiro de inteligência, ele tem vertentes institucionais no sistema, nas suas agências, principalmente na agência brasileira de inteligência. E você tem também nas forças armadas, né? Então, a chamada comunidade de inteligência, ela é muito coesa. Existe ali o compartilhamento das informações que são necessárias à sobrevivência do Estado, né? Nós não podemos ser ingênuos e acreditar que um Estado que pretende manter-se como um ator relevante no cenário internacional abra mão de determinados instrumentos, né? Sempre, novamente, dentro da legalidade, dentro do que está previsto no nosso ordenamento, né? Pois é, mas nesse ponto, quando você citou a inteligência e o espião, você falou do acesso ao dado negado. Isso. Então, imagino que é o que o russo faz quando ele está aqui no Brasil há 20 anos. Ninguém sabe que o cara é do serviço de inteligência, então ele está aqui batido, obtendo o dado negado, né? Naturalmente, para a lei brasileira, esse cara não é bem-vindo aqui. Mas para o russo, tem um mecanismo para plantar ele aqui no Brasil com interesse alcançado. O Brasil, ele considera isso espionagem de forma ilegal? É isso? O Brasil é signatário de uma convenção internacional que une a espionagem, né? E isso está no nosso ordenamento também. Você precisa caracterizar a materialidade disso. Você vê nos filmes muitas vezes, é até icônico isso, né? Os filmes, principalmente, que eram da época da bipolaridade, não se vê, acho que é Estados Unidos. Como é que se identificava o servidor público nas embaixadas quando havia ali suspeitos de que era espião, né? Eu sou um adido cultural. O que é o adido cultural? O adido cultural é tudo e não é nada. Então, você está ali com um adido cultural, interagindo com aquela nação, mas quais são os dados que, a partir daquilo ali, vão ser considerados ilegais de obtenção e vão ser considerados estratégicos para a nação a qual você serve, né? Que parâmetros vão ser considerados? E os parâmetros são os parâmetros da legalidade. Você não pode cometer crime para obter o dado. Mas, assim, engenharia social é crime? Não é. Você conversar com alguém, entrevistar alguém, no sentido da entrevista, de técnica de entrevista, né? Que existe uma técnica de entrevista e uma técnica de inteligência. Você entrevistar alguém para obter uma informação, um dado, e aquilo ser repassado ao seu cliente, a depender do mecanismo que você utilizou, não vai ser considerado. Mas é claro que se você usar salvaguarda, se você falsificar um passaporte, você tem o tipificação de falsidade documental. Você assassinar alguém para poder roubar um dado para guardar num cofre, você vai ter o homicídio caracterizado. Não tem essa proteção que outros estados permitem. Ah, não. No nosso caso, não tem, né? Mas saindo do âmbito Brasil, pensando nas agências, né? Você falou dos países que assinaram ali a convenção, é isso? Existe, é. Mas assim, a maior parte dos países, em tempo de guerra, a maior parte dos países punem espionagem. Você, recorrentemente, você vê quando, muitas vezes, principalmente lá na Coreia do Norte, alguns países ali mais fechados, né? Às vezes o jornalista é preso, o que que acontece? Era jornalista ou era espião, né? O cara tá ali com subterfúdio, jornalista, espião, por quê? A espionagem é punível, né? Na maior parte dos países, né? Você é considerado espião, você tava ali roubando segredos de Estado pro outro cliente, né? Até que ponto isso é legítimo e até que ponto não é legítimo, essa discussão é milenar. O que acontece é que os países, os Estados vão se posicionar normalmente no sentido de legitimar a busca pelo dado, mas condenar o método por meio do qual ele foi feito. Ou seja, é manter-se neutro em relação ao que aconteceu. Ele vai condenar quando é com ele, né? Mas ele vai praticar no interesse estratégico. É possível, é possível. E esse jogo, ele acontece. tem vários casos em relação a isso. E não necessariamente é só a nível de Estado, né? Também tem interesse econômico com empresas. É o maior, hoje em dia, é o principal. Segredos industriais. De tecnologia, evolução tecnológica. De tudo. Tem vários casos aí de roubo, de ideias, né? De espionagem. Você pode, por exemplo, no ponto de vista do enriquecimento de urânio para a construção de artefatos nucleares. Se você conhece ali na tecnologia o posicionamento da centrífuga como está acontecendo, você consegue ali replicar, muitas vezes, determinados procedimentos que vão permitir a você dominar aquele ciclo tecnológico. Então, a maior parte, hoje, das salvaguardas que são preocupação, são ligadas a interesses comerciais, segredos comerciais, protegidos a sete chaves. Não precisa nem dizer o negócio da Coca-Cola que a gente, todo mundo conhece a história da Coca-Cola, mas assim, é só um caso emblemático de que você tem segredos que vão permear a questão do comércio e vão interferir com interesses nacionais. Não há dúvida de que isso acontece. De salvaguarda de seus interesses nacionais. E os estados que são ingênuos em relação a isso, pagam altos preços. Nós já pagamos preços isso no passado. Há casos que são mais sigilosos, mas assim, o Brasil já pagou preços por isso, o descuido nesse sentido de proteção de determinadas tecnologias. Eu não vou nem entrar no mérito de você roubar um bem natural, como foi o caso, por exemplo, da semente da seringueira. É conhecido na história do Brasil a questão de Manaus, quando se conseguiu dominar o ciclo da borracha e levou para a Malásia que acabou com os britânicos conseguiram produzir borracha a partir ali do que foi levado de seringueira para a Malásia e detonou o comércio brasileiro. O comércio brasileiro ficou de lado. É um exemplo de salvaguarda de produção, de tecnologia, de produção que a gente pode levar para o campo. Na guerra é diferente? No sentido de que você pode fazer a espionagem, voltar para o seu país e não ser punido por isso, se você seguiu certos parâmetros. Agora, se você não seguiu, resolveu usar a força e atuar de modo hostil, vai ter consequência para você. A história do Brasil aqui, você citou aquele período de 60, 70, o Brasil tinha o SNI, que é o Serviço Nacional de Informação, que é o SNI e ele estava dentro ali do exército? Não, o SNI era um sistema nacional com várias agências dentro do Estado brasileiro, com grande relevo naquele momento para as agências ligadas às forças militares. Com influência, até porque era onde tinha o maior capital intelectual. É, porque o comando do país estava com oficiais generais e havia ali uma possibilidade maior, inclusive, de manutenção de laços do ponto de vista do sistema de inteligência, então era natural que isso acontecesse. A partir dos anos 90 ali, o presidente Collor assumiu e uma das providências dele foi extinguir o sistema nacional de inteligência, de informações, chamava-se sistema nacional de informações. A escola de inteligência, a escola nacional de inteligência exinte, também foi fechada e desmantelada, os agentes deixaram de atuar e logo depois isso verificou-se quando o presidente Collor sofreu impeachment. As próximas administrações viram que essa não era uma atitude que fosse razoavelmente compatível com uma nação que queria se manter hegemônica. E aí, rapidamente, isso foi reerguido. Então, a escola de inteligência militar foi criada, 94 para 95, e o sistema brasileiro de inteligência foi reconstituindo aos poucos. Então, vieram aí a agência brasileira de inteligência, o SISBIN, os órgãos das forças, e a própria escola de inteligência do Exército hoje capacita profissionais dos órgãos da administração pública na atividade de inteligência. Tamanha a importância e tamanha a constatação que os diversos órgãos entenderam em relação à importância da atividade de inteligência. Então, aí o Brasil, a postura do Brasil foi de uma ruptura de acabar com a SNI e ficou um período até que surge a BIM. Então, se você for ver por data de criação, a BIM é muito nova comparada a outras agências. Sim. Então, quando você vai ver a agência russa, a inglesa, os Estados Unidos... Que houve uma continuidade, você diz. Que houve uma continuidade. O Brasil já começou tarde, quando começa o Serviço de Informação, Nacional de Informação, o SNI, já é tarde, não é, Gui? Final dos anos 60, 70? Muito desse esforço foi... Assim, é preciso que a gente entenda que o comportamento humano, de maneira geral, ele é impulsionado pela necessidade. Então, quando nós... Não é que não existissem entes no Estado brasileiro que fizessem algo parecido com o Serviço de Informações. Mas isso foi sistematizado de maneira mais profissional com o início dos governos militares, principalmente pelo trabalho do general Gouberio do Couto Silva que sistematizou a atividade de inteligência. Então, embora houvesse... Tenha havido essa descontinuidade quando foi desmantelado e depois reerguido, mas isso não se perde na integralidade. Quer dizer, existe ali um legado que é mantido inclusive dos talentos humanos que foram preservados. Eu me lembro muito bem que professores e instrutores nossos na escola de inteligência logo no início, no ressurgimento do sistema, eram ex-profissionais de informações de inteligência ainda da época do sistema antigo, que vieram, foram novamente chamados para como se diz, preencher esse gap que supostamente havia ficado. E a partir dali o sistema ganhou maturidade e hoje está consolidado para assessorar o processo decisório brasileiro. E aí, falando das outras agências de destaque, qual seria a melhor ou a com maior histórico, com maior reconhecimento, ou as melhores? A gente já comentou, estão diretamente ligadas aos estados com maior protagonismo internacional no sentido de manutenção do estado como um ator importante. Então, Estados Unidos, Reino Unido, Israel tem uma mítica, em relação, eu digo mítica, não mística, porque não é nada místico, é mito, o mito do Mossad, que é realmente muito consolidado. Eu até assisti outro dia um documentário num desses canais de streaming, em que eles eram entrevistas com ex-agentes, com agentes que foram durante muitos anos pertencentes ao serviço. E o papel que aquela agência teve, sobretudo, a gente coloca supostamente, porque são relatos, inteligência bem feita nunca vem à tona, inteligência que é consolidada e que oferece resultados concretos para o decisor, ela raramente vem à superfície, porque inclusive ela estaria depondo contra a sua própria natureza, que é a descrição, os opcionais de inteligência são frequentemente referidos como soldados do silêncio. Então, em torno da agência israelense, existe ali muitas, uma tradição de contribuição para a manutenção do Estado israelense, que desde a sua formação vem sofrendo pressões no sentido de inimigos que tentam desmantelá-lo. Seria a que tem a maior motivação, vamos dizer. A motivação da sobrevivência sempre é maior. Qual que é a maior? É, uma ativação de sobreviver. Você sabe que, por exemplo, o recrutamento no exército israelense é obrigatório para todos os rapazes por dois anos e para as moças por um ano. Qual é a motivação para isso? É a manutenção da sobrevivência. Você tem que agora, por exemplo, nessa escalada de forças que houve, você precisou convocar reservistas. Se não houvesse essa massa de pessoas já preparadas... E eles têm a obrigação a cada três anos, alguma coisa assim, de manter esse ciclo. É, de manter um ciclo de treinamento, a capacitação operacional à altura, né? Sim. Em relação a isso. Parênteses, nós agora, passou agora a legislação, vamos ter o serviço militar feminino, Voluntário, né? Ah, é, no Brasil. No Brasil, no Brasil. Já temos integrantes oficiais nossos da linha combatente desde 2016, 2017, por enquanto nas áreas logísticas, né? De arma de entendência e material bérico e a ideia é que isso vai expandindo para as outras áreas até chegar nas armas combatentes, né? Que nós chamamos de infantaria, cavalaria, né? Sim. Sim.